Música Há muito trabalho, muitos estudos na universidade, especialmente em reutilização da água, água usada, águas residuais, de outros processos ou mesmo de uso público, em tratar esta água para reutilização em outras atividades. Então vejo que estudos nesse sentido, nessa direção, são importantes no contexto mundial. Música A indústria precisa encontrar uma alternativa para usar a água nos processos industriais, porque há pouca água, não há água para todos. Em Chile mesmo não tem muita água disponível para muitas atividades. Música Nosso interesse, no certo, na área da Faculdade de Ingeniería, é relacionarnos com as atividades dos temas velhos e nossos, que têm que ver com energia, tratamento de água, economia circular, bioeconomia, e outras áreas da Ingeniería. Também temos áreas comunes em temas mais técnicos da Ingeniería, como transferência de massa, transferência de calor, mecânica de fluido. Música